Oito horas, vamos iniciar então a reunião. Então, a primeira parte da reunião vai ser a aula de glaucoma na infância. Doutora Camila Fonseca Neto. Por favor, Camila. Ah, peraí, aguenta aqui. Certinho aí para todo mundo? Tudo bem? A gente só minimiza aqui as pessoas. Pronto. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho mesmo, porque é um tema que é bastante heterogêneo e extenso. Então, vamos começar a dar uma introdução. Primeiro, a gente tem que definir o que é glaucoma, né? Então, a princípio, a gente precisa de dois ou mais desses critérios abaixo, que seria a pressão acima de 21. Uma escavação com aumento progressivo da relação à escavação disco, ou uma simetria de escavação maior ou igual a 0,2, quando os discos têm tamanhos similares, ou um afinamento focal da rima. Além disso, achados corneanos, que são bem comuns, como estria de rabia ou diâmetro aumentado da córnea. Uma miopia progressiva, compatível com esse aumento progressivo do diâmetro axial. E um defeito de campo reprodutível consistente com neuropatia óptica glaucomatosa. E esse último fica mais difícil nas crianças menores, por falta de colaboração, mas a partir de uns 5, 6 anos, a gente já consegue ir treinando, pelo menos, ela para fazer. A gente possui diversas classificações, mas é que a gente está usando, a gente usa mais, ultimamente, essa classificação que foi definida no último consenso da Sociedade Mundial de Glaucoma, que divide os glaucomas em infantil primário ou secundário, sendo que o infantil primário engloba o glaucoma congênito primário e o juvenil de ângulo aberto. E os secundários, que eu acho que era o mais difícil de a gente conseguir uniformizar essa classificação, ficou um pouquinho mais fácil. Que aí agora a gente tem, se ele é associado a anomalias oculares não adquiridas, ou associado a doença sistêmica ou síndromes não adquiridas, ou associado a uma condição adquirida. Além disso, tem o glaucoma pós-cirurgia de catarata, que apesar de ser um glaucoma associado a uma condição adquirida, ele, pela importância, ele tem uma classificação à parte. Falando do mais, né, o estereótipo do glaucoma em criança, que seria o glaucoma congênito primário. Em geral, em um caso, aparece um caso, ocasiona 10 mil nascidos vivos, a maioria é bilateral, e também se manifesta no primeiro ano de vida. 25% já estão presentes ao nascimento. Lembrando que, nesses casos, o prognóstico geralmente é pior, a gente não sabe quanto tempo que existe esse aumento da pressão intraocular, né, já intraútero. A maioria também é do sexo masculino, e existem alguns genes envolvidos, como o CYP1B1, o Mayoc. Na embriogênese, no desenvolvimento do seio camerular, o que que acontece? O trabeculado e essa região do ângulo, né, do seio camerular, ele não é patente logo no início do desenvolvimento. Então, ele tem, ele é preenchido por um material, né, e durante a evolução, esse material sofre apoptose, gerando os espaços intertrabeculares, o canal de chilene, e a falha nessa apoptose, nesse desenvolvimento, é que vai causar as alterações do glaucoma congênito. Então, lembrar que até os, mais ou menos, os três anos de idade, o globo ocular é distensível, porque o colágeno da córnea e da esclera não consegue conter, né, a expansão do secundário ao aumento da pressão intraocular. Então, um dos sinais que mais chama atenção, né, e provavelmente é um dos primeiros, junto com o edema de córnea que os pais levam para o atendimento oftalmológico, seria isso. A diferença do tamanho dos olhos, principalmente se for o caso unilateral, como essas duas fotos aqui. No caso bilateral, isso acaba dificultando um pouco. E a tria de clássica, né, que é composta por fotofobia, blepharospasmo e lacrimejamento, tá, isso normalmente secundário ao edema de córnea. E a gente também acha, visualizam as estrias de rabo, que podem ser horizontais ou oblíquas. Isso são rupturas na membrana de Denseme, justamente por essa expansão do globo ocular. E normalmente elas são assim, paralelas, duas linhas. E lembrar que as linhas verticais podem ser secundárias à trauma. E outra questão que chama bastante atenção é o edema de córnea. E, mais uma vez, assim como o buftalmo, o edema de córnea unilateral, ele é mais fácil de detectar. Nesses dois casos, o edema, ele é bem abundante. Então, mesmo sendo bilateral, não teria muita dificuldade no diagnóstico. Mas, em alguns casos, o bebê tem uma leve opacidade, só uma diminuição do brilho. E, muitas vezes, as mães percebem, né, porque elas prestam bastante atenção. E, às vezes, percebem por fotos que o brilho na foto de um olho ou de outro é um pouco diferente. E aí, quando chega no ambulatório, o que a gente precisa definir? Uma acuidade visual, né? Claro que nesses bebês, assim, que, como a gente considera uma urgência, a gente não vai pedir a acuidade visual com CAT ou PVE, mas a gente testa se ela fixa, segue os objetos, se reage à luz, se reage à oclusão, né? Para ver se tem preferência de um dos olhos. E isso é o que a gente registra. Depois, no segmento, é uma obrigação nossa seguir com a medida da acuidade visual. E a gente tem alguns recursos, como, nos maiorzinhos, a tabela de genela e com os optotipos. Ou o CAT e o potencial visual evocado nas crianças que a gente não consegue essa interação. Fazer, né? A gente tenta a refração, isso também, obviamente, pós procedimentos e pós estabilização do quadro. Lembrar que não adianta a gente se esforçar, né? Intervir, cirurgia e tudo bem rápido, se depois a gente deixar a criança ficar ambliope, né? A gente tem uma sorte, vamos dizer, entre aspas, que normalmente nossas crianças são míopes e o potencial de ambiopizar é um pouquinho menor. Então, a gente consegue correr um pouco atrás do prejuízo se atrasar isso. Mas isso é bem importante. A biomicroscopia, a gente pode tentar fazer com lâmpadas de fenda portáteis, como essas duas. A gente, no ambulatório, tem essa da esquerda. Lembrar que ela não é a mesma coisa do que a lâmpada de fenda normal. Não tem como a gente ver detalhes, muitos detalhes ou reação de câmara. Mas a gente consegue ver, pelo menos, profundidade de câmara anterior, que isso é importante para a gente diferenciar de outras situações. Agonioscopia, eu vou deixar mais para frente, porque no exame ambulatorial, agonioscopia é bem difícil, então só crianças mesmo maiores que vão deixar. E a tonometria, que eu acho que é uma coisa que muda as coisas que mudou nos últimos anos. Nós temos como padrão ouro o tonômetro de Perkins, né? Que é um tonômetro de aplanação. E, além disso, a gente já usava também o Tonopem, que ajuda bastante nos pacientes que têm umas opacidades de córnea, secundárias a outras alterações, não só esse edema da pressão intracular, porque pela área de contato do Tonopem ser bem pequena, a gente consegue fugir dessas opacidades e tentar medir em áreas onde a córnea não é tão irregular. E, nos últimos anos, alguns anos, nos últimos 10 anos, mais ou menos, surgiu o iCare, que é um tonômetro de rebote. Ele é um tonômetro que não precisa de anestesia, então isso já facilita bastante para a gente. E eu acho que, assim, foi uma das coisas que mudou bastante. Se eu tivesse que dizer, diminui uns 70% nossa necessidade de narcose, a partir do momento que a gente passou a usar o iCare. E ele é bem fácil e é bem colaborativo, mesmo sem anestesia, a criança colabora. Eu vou até mostrar um videozinho. E a fundoscopia, que a gente faz com o tonômetro, ou com o oftalmoscópio indireto, e a biometria, que é outra coisa que eu vou mostrar. Aqui é um videozinho mostrando como é tranquilo fazer o iCare na criança. A menininha tem dois anos, ou seja, bem na fase que é mais complicada, né? Que é o Terrible 2. E é bem... E aí a biometria é um dos exames, junto com a tonometria, muito importante para diagnóstico e acompanhamento. Talvez o mais importante nessas crianças menores de três anos, três anos e meio. A gente usa essa curva, esse gráfico adaptado de São Paulese, onde mostra o diâmetro axial em milímetros e a idade em meses, aqui, na outra vertente aqui. E a gente vai marcando um olho e outro, de acordo com o desenvolvimento, o crescimento da criança. que é o percentil 50, percentil 95 e percentil 5, assim como tem para peso e altura na pediatria. E aqui a gente mostra um exemplo de uma criança onde teve intervenção nos dois olhos, e aí um dos olhos, esse em vermelho, ele se manteve estável ao longo dos meses. E o outro, mais o outro olho, não conseguiu um controle adequado da pressão. E aí, consequentemente, o tamanho do olho foi crescendo. E a gente fez uma nova intervenção, a gente tem essa segunda setinha, e não foi suficiente, foi uma terceira intervenção. E aí, só depois da quarta intervenção, é que a gente conseguiu uma estabilidade. Lembrar que a gente não espera que esse olho volte a um tamanho dentro desse percentil 95, ou abaixo do percentil 95. O que a gente espera a partir de agora é que ele se mantenha paralelo. Pode até haver uma discreta diminuição, como houve no olho direito, pela diminuição da pressão, mas ele nunca vai voltar a ser o tamanho do outro olho. E aí, depois do exame ambulatorial, que a gente tenta fazer o máximo que conseguir na criança, a gente vai para o exame sob narcose, já preparado para uma intervenção cirúrgica, se necessário. A tonometria, que é a primeira coisa que a gente faz, então tem que fazer logo após a indução anestésica, para evitar justamente esses efeitos aqui. O que não interfere na pressão, na medida da pressão intracular, seria o hidrato de cloral, mas ele é pouco usado. Em alguns lugares se usa em exames ambulatoriais. O que mais se usa é o Cevurani, que é um anestésico inalatório, e ele diminui a pressão intracular. Então, como eu falei, o ideal é assim que possível a gente medir, mesmo antes de entubar. Então, por isso que é bom uma relação boa com os anestesistas, porque às vezes a gente tem problema com isso, eles não gostam que a gente intervenha ali no ambiente deles, até a criança estar entubada e controlada. Mas o ideal é que a gente meça logo depois da indução. E aí, no exame sobre narcose, a gente vai armado com o nosso arsenal, o máximo que a gente consegue. Então, a gente tem biômetro, paquímetro, tonômetro, os diversos tonômetros, lente de gonioscopia, régua de esquiascopia, retinoscópio. E aqui a gente tem, aqui na escola a gente tem o retcam, que é uma ferramenta incrível. Eu sei que nem todos têm acesso, mas a gente consegue documentar. E, além disso, a gente leva o capacete também, um oftalmoscópio indireto. E aí, no exame sobre narcose, a gente vai medir o diâmetro corneano horizontal. Então, esses valores aqui levam a gente a uma suspeita, né? Então, 12 milímetros seria um valor que a gente já suspeita bastante. E aí, a gonioscopia. Quando a gente não tem uma opacidade de córnea importante, ou se for um endema de córnea mais leve, a gente consegue fazer a gonioscopia. Ou com a lente de Goldman, de três espelhos, no microscópio. Então, põe, põe o metil, põe a lente de Goldman, e sobe o microscópio e muda o foco no pedal. E a gente consegue tirar foto. Então, assim, não é porque não tem um retcam que a gente não vai conseguir fazer isso. e documentar, né? Hoje em dia, a gente tem adaptador de celular, então, dá para fazer. Aqui, a gente usa o retcam, né? Então, ele tira fotos. Aqui tem uma foto de uma criança com aniridia, que dá para ver até os processos ciliares. E aí, eu vou mostrar umas fotos nossas do retcam. Então, dá para a gente ter um aumento e um nível de detalhes bem importante. Então, aqui mostra toda essa região coberta, né? Do trabeculado. Então, a gente não consegue visualizar o trabeculado. Então, aqui para mostrar, nessa área aqui, a gente só tem os ligamentos pectinados. E aqui, com a região de digenesia, recobrindo-a. E com o mesmo retcam, a gente consegue fotos da fundoscopia, mas também a gente pode usar o oftalmoscópio indireto ou até mesmo o espelho do centro da lente de três espelhos de Goldman para poder documentar o nervo óptico, que isso daí é bem importante. A gente, como já usa há alguns anos, já temos algumas crianças que a gente tem o primeiro ou o segundo exame no retcam e, hoje em dia, ela já consegue fazer uma retinografia normal no visucano, em ambulatório, e a gente já consegue acompanhar. Aqui é só um exemplo de uma criança que teve regressão de escavação pós-cirúrgico. Então, aqui, apesar de estar estourada um pouco essa foto, a escavação era maior. E aqui a gente vê que teve uma regressão, porque justamente por esse colágeno ser maleável, então diminuiu a pressão, então você tem um remodelamento ali daquela região. E aí o tratamento clínico. Como eu falei no início, o glaucoma congênito é uma urgência, então, e o tratamento é basicamente cirúrgico. A gente vai tratar clinicamente quanto o tratamento cirúrgico não pode ser realizado por diversos fatores. Só fatores sistêmicos da criança, de logística, ou porque ela não consegue acesso a centro cirúrgico, problemas de vaga, todos esses problemas que a gente enfrenta. E aí a gente tem algumas drogas que já tem alguns estudos mostrando, principalmente a latanoprost, a brinzolamida e o maletroestimolol. Lembrar que o maletroestimolol em crianças muito pequenas é menor de dois meses, tem que conversar com o pediatra e também contraindicado em crianças com problemas cardíacos. Mas o latanoprost e a brinzolamida também tem segurança e a gente pode usar, mas extrapolando para as outras prostaglandinas tem os trabalhos também com o trávata. E o diamox é um recurso que a gente também pode usar, normalmente de 10 a 40 miligramas quilo dia. A gente usa uns 25 miligramas quilo dia, tá? Para a maioria das crianças. quando não consegue, né? Esses bebezinhos não conseguem, a gente pede para a mãe partir, macerar e dar e tem funcionado muito bem. Lembrar do tartarato de brinzolamida ser contraindicado em crianças pequenas. Os estudos mostram abaixo de 6 quilos, mas a gente acaba evitando em crianças até 10, 12 anos, porque frequentemente a gente vê até adultos, né? Que referem que logo após que pingam o brinzolamida ter sonolência, que precisam deitar, ter hipotensão. Então, imagina crianças, né? Que tem um peso corporal bem menor. Então, a gente não arrisca. E aí, a gente vai definir a conduta. Sempre a gente pensa na questão da transparência corneana, né? Se a gente tem uma córnea transparente, ou seja, a pressão não foi tão alta ou a gente consegue, por exemplo, entrou com a medicação enquanto esperava a questão burocrática da cirurgia e essa córnea por ter uma diminuição da pressão ela ficou mais transparente, a gente pode tentar uma agoniotomia, mas que é um acesso abinterno ou a trabeculotomia se essa córnea for opaca. Até um tempo atrás, os estudos mostravam uma taxa de sucesso similar entre os dois, uma coisa que a gente suspeitava um pouco porque na nossa mão a trabeculotomia ela tem um sucesso muito maior, então a gente tem dado preferência. Até que recentemente saiu estudo mostrando que a trabeculotomia tem uma eficácia maior, então assim corroborando o que a gente tinha vendo no nosso dia a dia. Então na agoniotomia para os que não viram a gente entra com uma agulha a gente tem um goniótomo emprestado pelo doutor Geraldo mas a gente não consegue mais comprar é bem difícil e então a gente usa uma agulha mesmo foca e tem que lembrar de virar o pedaço ou virar o microscópio inclinar a cabeça da criança e aí com a visualização da lente a gente faz um corte sutil nesse tecido de digenesia e para fazer a comunicação da câmara anterior com a região trabecular e o canal de Chile isso daqui é uma assim esse corte é uma coisa bem sutil eu lembro que foi até o próprio doutor Geraldo que falou que você tem que cortar ver só ver mas não pode sentir se você estiver sentindo que está tendo cortando alguma coisa é porque você está muito profundo então a gente pode estar pegando esclera então é só mesmo no visual a gente vai bem sutil e aí essa íris fica mais ela cede e a gente consegue essa comunicação tá as vantagens ela é pouco traumática como você viu a gente tem só uma incisão na córnea não manipula conjuntiva que eu acho uma das coisas mais importantes é rápida então quando você tem habilidade em menos de 10 minutos a gente consegue fazer pode ser repetida também outra área risco de hipotonia é pequeno menor até do que na trabeculotomia mas as duas são pequenas e não tem bolha né então isso já ajuda bastante e as desvantagens a curva de aprendizado principalmente pelo posicionamento mudança do foco a gente não tem não pode ficar tirando o olho do microscópio para poder ajustar então é uma coisa que demanda hoje em dia com o advento dos MIGs né principalmente a estente muitas pessoas têm é é tido o objetivo de aprender a manipular essa lente de gônio intraoperatória é então assim talvez fique um pouquinho mais fácil mas é a curva de aprendizado é um pouquinho maior e a manutenção da câmara anterior então assim entrou no olho tem que conseguir de primeira se a gente sai é aí precisaria de metil para reformar a câmara e aí fica mais difícil e pode ter complicações normalmente relacionados a erro de técnica né tirando o IFEMA o IFEMA pode acontecer até em 50% dos casos pela descompressão e pelo corte mesmo daquela região que já é bastante vascularizada então iridodiálise ciclodiálise perfuração escleral isso são casos que a gente porque está no lugar errado então é é bem sutil essa diferença e a trabeculotomia que é a comunicação ab externo então a gente faz um flap como na na trabeculectomia e acha o canal de chilenio justamente na transição do limbo e aí depois que esse canal de chilenio é encontrado a gente faz entra com os trabeculótrums de Harms cateterizando o canal de chilenio e aí rompe esse tecido via externo né e e aí faz isso para um lado e para o outro a vantagem é que ela é um pouco mais similar a treque se a gente não achar o chilenio ou tiver uma obstrução desse canal de chilenio ou colabado que pode acontecer a gente pode converter para treque e também pode ser repetido repetido em outra área mas qual é a maior desvantagem é que a gente manipula conjuntiva né esclera em alguns casos a gente não encontra o canal de chilenio é um procedimento mais demorado e no início ele pode ter um pouquinho da bolha dependendo do tanto que você dissecar a conjuntiva então pode ter ifema pelo mesmo motivo da agônia por manipular esse tecido vascularizado o falso trajeto é uma coisa importante não sei se vocês viram no vídeo anterior que para deslizar tem que ser bem sutil então se você se a gente começar a ter uma resistência a gente pode estar fazendo um projeto dentro da esclera na hora de rodar para a câmara anterior a gente pode levar desse mejunto ou a íris então e em último caso também a gente pode pegar o cristalino né que isso é uma coisa mais bem rara é uma das coisas que a gente vem fazendo nos últimos anos é tentar tratar a maior área possível então não necessariamente com uma trabeculotomia 360 mas a gente tenta então assim usa um prolene 5 ou 6 zero é cauteriza a pontinha que a gente está mostrando aqui para ela fazer como se fosse um cogumelozinho e tenta cateterizar todo o canal de chilene 360 e toda a sua extensão para poder o prolene aparecer do outro lado e a gente puxa é similar com o gato que vem sendo feito no adulto só que por via externa já que a gente não tem essa visualização pela córnea do ângulo às vezes a gente não consegue justamente porque algumas vezes o ângulo o canal de chilene não é contínuo então esse prolene ele pode impactar em algumas áreas então a gente tem algumas opções se você souber mais ou menos onde ele está por transparência a gente pode fazer outro flap nessa região para tentar retirar ele por ali e pelo menos a área que ele já passou a gente consegue tracionar ou em alguns casos quando a gente não consegue entrar com o prolene a gente pode fazer dois sítios então um sítio mais superior nasal superior e o outro sítio mais inferior rodando os trabeclótomos de rames então desse jeito a gente consegue englobar uma área o dobro do que só um sítio aqui você tem o eye tracker que é uma fibra óptica que facilita bastante a vida mas isso não é muito na nossa realidade pelo custo então dá para ver que ele vai passando e vai a iluminação vai ajudando a gente a dizer se ele está no caminho e aí a gente faz a mesma coisa pega do outro lado e puxa e aí e se as cirurgias angulares não funcionarem a gente pode repetir dependendo do tanto da área que você já tratou né se tiver sido feito uma 360 não tem muito sentido repetir uma cirurgia angular mas se for feito só uma gonotomia ou só uma trabeculotomia em um dos quadrantes a gente pode tentar na outra região em alguns casos funciona tá depois disso a gente passa para trabeculectomia mesmo em alguns casos com mitomicina essa questão da mitomicina não é um consenso não existe trabalho de segurança em crianças então crianças muito pequenas a gente não usa mas tem toda dificuldade técnica né porque a esclera é mais fina por esse globo ser mais mais né distendido o pós-operatório você tem praticamente zero colaboração se for nesses bebês então cuidado para não pressionar coçar o olho isso é muito difícil os pais tem que ter muito muito cuidado massagem a gente não consegue fazer lise de sutura agulhamento aí teria que voltar para o centro cirúrgico e não sabe o efeito da mitomicina a longo prazo em algumas crianças a gente usa ponto removível para na narcose tentar tirar às vezes a gente precipita uma narcose ao invés de deixar para um mês faz com duas três semanas para tentar manejar essa trabeculectomia mas a gente sabe também que anestesias até teve uma aula da Dani há algumas semanas que anestesias gerais em sequência podem ter comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor da criança então tem que pesar bem os efeitos e a gente pode passar para o implante de drenagem que também tem alguns efeitos às vezes em crianças dependendo da colaboração pode ser um passo que a gente vá logo depois da cirurgia angular principalmente por isso se a gente sabe que tem dificuldade de comparecer em pós-operatórios ou dificuldade de colaboração a gente pode até pensar em ir direto para o implante de drenagem por ser uma cirurgia que diminui um pouco essa dependência do manejo do pós-operatório tá e aí a gente mas como eu falei também não é isento de complicações só rapidamente outra sim saindo do glaucoma congênito primário a gente tem vários glaucomas associados a questões secundárias ou síndromes genéticas que a gente também vê tem uma lista quase infinita as que a gente mais vê no dia a dia são as que estão aqui no início a Axenfeld-Higa a Niri-Dia síndrome de Petras e o Instituto de Weber um pouco menos ou secundários né que seria o pós-trauma o corticogênico bastante o secundário a facia ou pseudofacia e facogênico então acho que esses aqui são os que mais a gente lida no pós-operatório ou no ambulatório a síndrome de Axenfeld-Higa ela você pode ter a anomalia de Axenfeld que é só o embriotóxico posterior que é uma linha de Chua proeminente em alguns pacientes normais isso pode acontecer sem significar outras alterações dá pra ver na agônia a anomalia de Higa quando a gente tem alterações irianas e a síndrome de Axenfeld-Higa a gente tem que lembrar que é uma herança autossômica dominante que tem alguns genes envolvidos tem uma comentimia bilateral então o fato de ser autossômica dominante obrigatoriamente algum dos pais tem que apresentar alguma alteração não necessariamente o glaucoma mas sim então é bom examinar e pode levar a caracteriza por falha em estruturas derivadas da crista neural são seio camelonato pitária papila dentária os ossos da face ossos longos a horta genitália e melanócitos aí aqui tinha um bebê que estava com sete meses acrimejamento fotofobia buftal e aqui mostrava um olho aqui a gente tem umas regiões que a gente não consegue ver a região trabecular no outro olho tem essas essas áreas de tenda que são bem características então assim uma diferenciação acho que eu vou mostrar aqui na outra foto fica melhor para a gente diferenciar a alteração do Axenfeld de Sinek a posterior então a gente fez goniotomia num olho trabeculotomia no outro pela questão da visualização e a gente conseguiu um controle pressórico então mais para frente a gente tirou foto da criança ela tinha uma formação dentária a mãe era normal e o pai tinha também essa alteração então aqui dá para ver melhor no Axenfeld-Higer essa malformação não é uma Sinek ela se insere acima aqui na linha de Sinek enquanto quando é a Sinek posterior isso vai para onde o fluxo do moracoso flui então é para o trabeculado então ele vai se inserir na região do trabeculado ao invés dessa região mais acima fazendo bem uma tenda então é uma diferenciação importante aí o pai também tinha alterações dentárias na niridia é uma anomaria congênita bilateral também caracterizada por hipoplasia iriana não é ausência de íris então tem que lembrar isso que ainda tem um cotuzinho da íris em muitos casos ela pode estar associada a outras características no olho como hipoplasia de fóvia em alguns casos nos casos que são autossômicos recessivos e disfunção limbar isso é bem importante também e alguns em 20% dos casos pode ter tumor de Wilms e é bem importante fazer um acompanhamento com a nefra e está relacionado com esse gen Pax6 e é um dos casos que a gente a análise genética pode ajudar tá então aqui você tem a aniridia a gente vê dá pra ver até zono mas aqui no exame de gonioscopia a gente vê que existe a íris mas você tem um coto então qual o mecanismo de ação qual o mecanismo de a fisiopatogenia desse glaucoma ele pode estar associado a uma trabécula de higienesia como no glaucoma congênito primário ou pode ser pro fechamento retangular secundário pro sinec aqui desse remanescente da íris tá além disso outra condição que a gente vê com a certa frequência infelizmente é a síndrome de péteres tá que você tem um leucoma central justamente na área que tem a ausência da membrana de DCME e do endotélio então existem aderências da íris e algumas vezes até do cristalino com essa região causam uma opacidade uma opacidade corneana bem densa e que é bem preocupante então muitos casos tem que estar em conjunto com a córnea pra programar transplante aqui ó tô mostrando duas fotos que são de casos diferentes então assim nesse caso aqui você tem umas aderências e uma opacidade bem central nesse caso como o transplante de córnea nessas crianças elas tem um alto índice de falência pela condição e pela idade o pessoal da córnea ele tenta evitar ao máximo transplantar as crianças menores mas aí a gente tem que pensar na questão da ambliopia então aqui nesse caso da esquerda muitas vezes a gente pode fazer uma iridectomia grande pra fazer o que a gente chama de iridectomia ótica em alguns casos pra poder ter uma entrada de luz e tentar estimular um pouco a visão dessa criança enquanto ela cresce e deixar o transplante um pouco mais pra frente nesse outro caso da direita não tem como acontecer então o transplante tem que ser feito normalmente eles dão preferência pra um dos olhos e mesmo que esse transplante venha a falir a gente tem que se preocupar com essa questão da ambliopia então pode-se pode acontecer assim do paciente fazer um transplante e aí durante o tempo os meses ou o tempo que a córnea estiver transparente a gente estimula bastante a visão e depois ela acaba opacificando de novo falindo o transplante e aí pode depois precisar de outro transplante e ficar tentando a estimulação visual nesses períodos de córnea transparente para quando ele tiver mais idade tentar um transplante que consiga ter um sucesso maior então ele pode ter defeitos sistêmicos também e a herança é variável e tem vários genes relacionados por último a síndrome de estúdio Weber que é a manchavinha do porto na distribuição do trigêmeo pode ter angiomas meníngios e angiomas de coroide ou telangiectasias conjuntivais não tem predileção pelo sexo aí aqui mostrando umas fotos das telangiectasias conjuntivais e aqui abrindo na coroide então assim ele tem vários tipos né então pode ter normalmente a gente pegar tipo um que é a clássica e a grande maioria tem associação com o quadro neurológico de convulsões epilepsia déficit intelectual tá então tem que acompanhar junto com o neurologista e a patogênese pode ser ou uma de higienesia né anomalia do desenvolvimento da maia trabecular ou pelos emangiamas de coroide que aumentam a pressão venosa e piscleral pode ter fístula também e aí o manejo desses casos é um dos mais difíceis né tem que tomar cuidado com a prostaglandina para não fazer fusão veal em crianças e até adultos a gente pode tentar fazer uma cirurgia angular para evitar essa descompressão maior né pelo risco menor de hipotonia e por ter essa associação de mecanismos mas claro com a taxa de sucesso um pouco menor do que no congênito primário e em adulto normalmente a gente tenta trec mas hoje com o advento de cirurgias angulares em adulto a gente também tem optado por tentar alguma cirurgia angular mas toma muito cuidado com a hemorragia expulsiva isso é muito 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 comum então acho que era isso 40 minutos pronto ótimo revisão Camila muito bom alguma questão para Camila acho que o Paulo Augusto perguntou combinações fixas de medicação em crianças está utilizando Camila no ambulatório a gente usa usa quando tem dorzolamida e timolol ou seja azorga cozorte e associação de prostaglandina com o malato de timolol também simbrisa não para a Camila então simbrisa simbrisa tem brimonidina né então aí a gente não usa não estou fechando aqui não a gente não usa simbrisa não a gente usa mais cozorte ou algum você começa já com combinação fixa quando tem uma pressão elevada muito elevada sim enfim tipo edema de corna está abordando cirurgia entra combinação fixa grande maioria dos casos a gente entra com associação de timolol e dorzolamida a grande maioria tá porque assim a prostaglandina se a gente for pensar na na a gente for pensar na de como funciona né ou seja ela aumenta o fluxo uvo escleral então você tem ali o trabeculado ele tá obstruído então ele não faz muito sentido a gente entrar nesse início né então a gente pensa no timololóide azolamida da princípio perfeito em alguma condição inibidor de anidrase carbônico sistêmico é então o diamox a gente usa dependendo da pressão assim se for demorar mais tempo ou se a pressão estiver muito alta né o edema de córnea mais acentuado a gente acaba entrando com o diamox sim ou nos casos que são mais assim já teve abordagem uma vez duas aí em algum momento volta com a pressão muito elevada 30 40 de pressão a gente usa com certeza 20 a 25 miligramas quilo dia a Flávia Vilasboza aqui pergunta como é que faz a dilatação durante a narcose exatamente como é que faz a narcose vai tonometrar sem estar dilatado aí dilata com o que leva quanto tempo a gente dilata com tudo com o mix já de tropicamida fenilefrina e com certeza responde menos mas a gente demora demora um pouco espera e às vezes nem dilata tanto a gente conseguindo ver o nervo óptico a gente já e se costuma manter com dilatada a criança com o passejado de córnea central sim sim pode ser pode usar até a tropina muito bom ok vamos então para a próxima parte da reunião com essa apresentação do artigo científico vai ser Elaine bom dia Elaine bom dia bom dia doutor Luiz bom dia como é que vão as grávidas jura eu estou em repouso bom dia bom dia a todos então eu vou então bom dia a todos sou Elaine estagiária vou apresentar o artigo de hoje é um artigo recente publicado no início desse ano de preditores do sucesso da trabeculoplastia seletiva laser bom então o objetivo disso era determinar quais eram os fatores relacionados ao sucesso do SLT o SLT é um procedimento ambulatorial comum que a gente usa que visa reduzir a pressão intraocular nos pacientes com glaucoma a gente tem vários estudos prévios mostrando taxas de sucesso variadas mas ainda um pouco inconclusivos em relação a quais seriam os fatores relacionados ao sucesso do laser então esse estudo foi uma revisão de casos retrospectivo de um único centro eram pacientes do serviço de glaucoma do Bills Eye Hospital foram pacientes que foram tratados por três especialistas de glaucoma entre 1º de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2018 o SLT era realizado a critério desses médicos entre os três especialistas geralmente o padrão do SLT era de 100 tiros 360 graus com energia baseada na pigmentação e resposta eram todos pacientes acima de 18 anos com pelo menos três meses de follow up depois do laser de baseline foram coletados antes do SLT os dados de idade no gênero etnia tipo e estágio do glaucoma antecedentes pessoais e oftalmológicos procedimentos oculares prévios uso de medicação feito o exame oftalmológico completo características do campo visual e o OCT de camada de fibras nervosas da retina e aí em cada follow up era feito a medida da pressão intraocular anotado medicações em uso e complicações e aí foi feito a coleta de dados com um mês três meses seis meses doze meses depois do SLT então de desfecho primário eles caracterizaram como sucesso do SLT uma redução da pressão intraocular do baseline em 20% ou mais e isso em todas essas visitas de três seis e doze meses e aí a falha do SLT era redução menor que esses 20% em qualquer uma dessas visitas de três seis e doze meses ou a necessidade de algum outro procedimento um novo SLT ou cirurgia de glaucoma em menos de um ano de dois meses secundários ainda viram o número de medicações usadas ou outros procedimentos necessários ou cirurgias e eles também fizeram uma outra análise usando como critério pressão de 18 milímetros de mercúrio ou menos e redução de 20% ou pressões de 15 e redução de 25% do baseline e pressão de 12 e redução maior que 30% do baseline ainda a análise estatística foi realizada com o statistical análise software e usados os testes de man whitney wilcoxon e testes exatos de ficha ainda a análise do tempo do SLT até a falha então os olhos foram censurados ou na última dita de follow-up conhecida ou se indicado no SLT ou cirurgia ou no final desse follow-up de 12 meses o que acontecesse primeiro então dos resultados então foram utilizados 997 olhos de 677 pacientes uma média de idade de 70 anos a maioria era de glaucoma primário de ângulo aberto de leve a moderado aí preenchendo os critérios de sucesso da SLT foram 227 desses olhos e de falha 770 desses olhos e aqui a gente já vai mostrar a tabela das medidas da pressão mas a gente tem no geral a média de 19.6 do grupo do sucesso aí a média da pressão inicial de 21.9 e de falha de 19 com diferença significativa entre os dois grupos então como eu falei né média geral de 19.6 aí aqui a gente tem as medidas das pressões que foram feitas um mês depois do SLT de 6 a 8 semanas após 3 meses 6 meses e 1 ano então a gente vê que no final a média final de todo mundo foi de 16 do grupo de sucesso de 14.7 e do grupo de falha de 16.3 e a gente teve diferença significativa entre os dois grupos durante todo o follow-up então a gente tem que o grupo do sucesso do SLT apresentava uma pressão intraocular de baseline maior desses 770 olhos que foram classificados como falha do SLT 523 foi por redução suficiente daqueles 20% e 46 desses olhos necessitaram de alguma outra intervenção ou adição de medicação um novo SLT ou mesmo cirurgia aqui é só mostrando aquela análise diferenciada que eles fizeram aqui a pressão menor que 18 com uma redução maior que 20% que foi a maioria dos olhos do sucesso alguns apresentaram pressão menor que 15 com redução maior que 25% e um grupo menor com pressão de 12 e redução maior do que 30% do baseline e dos achados de exame oftalmológico para a gente ver o que teve relação significativa com o sucesso do SLT foi o grau de pigmentação do olho então olhos com maior grau de pigmentação tiveram maior sucesso do SLT aqui a gente vê o número de aplicações a energia total não variou entre os grupos aparecido camada de fibras nervosas e o campo visual não teve diferença significativa aqui foi de antecedente oftalmológico o tipo de cirurgia realizada antes já pelo paciente e classe de medicação usada a gente teve desses tratamentos prévios nenhum tipo de cirurgia ou classe de medicação teve também correlação com o sucesso do SLT a gente tem aqui esse estudo em relação a outros estudos prévios a gente tem uma amostra grande de quase mil olhos a pressão intracular de baseline o grau de pigmentação do ângulo foi o que apresentou relação com o sucesso do SLT e isso já confirmou no achado de outros estudos prévios que também mostraram uma correlação positiva da pressão intracular mais alta de baseline com o sucesso e também da maior pigmentação do ângulo do paciente não foram preditores de sucesso ainda a idade o gênero a espessura corneana central o tipo ou a severidade do glaucoma e a espessura da camada de fibras nervosas da retina no OCT os estudos prévios tiveram uma taxa de sucesso de SLT apresentaram entre 59 até 96% e nesse estudo teve uma taxa de sucesso de 22% mas assim considerando que a gente viu que a pressão de baseline está correlacionada com o sucesso outros estudos apresentavam uma pressão mais alta uma média de mais ou menos 25 milímetros de mercúrio e esse estudo a média inicial era de 19 então pensando nesse dado a gente já esperava uma taxa de sucesso um pouco menor relacionada aos outros estudos e além disso também no follow-up a gente tinha vários pontos para o paciente não atingir o sucesso que era a redução de 20% como era feito o follow-up 3, 6, 12 meses em qualquer dessas visitas se o paciente tivesse também uma redução menor que 20% ele já era considerado como falha e pensando na limitação desse estudo o estudo foi retrospectivo então isso fica sujeito a falta de padronização do SLT ou mesmo das visitas de follow-up mas no geral correlacionando bem com os estudos prévios da pressão de baseline e pigmentação do ângulo como fatores de sucesso para o SLT muito bom Elaine então a gente notou aí que o SLT nesse estudo não teve aquela taxa de sucesso tão elevada quanto a gente tinha em outros estudos então isso aí tem que ficar atento boa parte também está ligada aos critérios que foram adotados para sucesso que foi um pouco mais rigoroso nesse estudo em relação aos outros bom como a parte de efeitos adversos do SLT é pouco significativa então se tornou uma opção que mesmo que você não obtenha sucesso não vai atrapalhar uma intervenção ou vai ter algum efeito colateral mais importante para esses pacientes então é uma alternativa sim a ser feita e quanto mais a gente conhece os preditores do sucesso mais a gente indica para que eles tenham os preditores melhores e menos a gente indica para os que não tem a gente sabe que não vai ser bem sucedido então foi um estudo realmente interessante e claro tem as limitações como você mesmo comentou e os autores reportaram no estudo pelo fato de ser retrospectivo e com algumas e sempre que tem estudo retrospectivo falta alguns dados que a gente não coleta da mesma forma como a gente faz no estudo prospectivo então tudo isso aí interfere nesses resultados mas enfim a gente viu que o SLT é uma alternativa a ser empregada porém a gente tem que ficar imaginando que não vai ser aquela solução para todas as situações alguém mais quer comentar alguma coisa? Luizão posso fazer só um comentário? Claro Tiago deve só um só um cuidado né para quem eventualmente quem não está acostumado a fazer e e ver um resultado em que quanto mais alta pressão e mais pigmentado eventualmente mais eu posso esperar sucesso só tomar cuidado que na prática né essa associação os dois juntos né porque aí foram fatores independentes né mas lembrar que essa combinação dos dois normalmente são os olhos que mais surpreendem de maneira negativa né então se for fazer um SLT num paciente com pressão de 25 com ângulo super pigmentado cuidado que esse é justamente aquele que pode eventualmente apresentar hipertensão ocular sustentada que são aqueles olhos que não estou falando de pico né também pode apresentar mais pico mas eu estou falando de hipertensão ocular sustentada é aquele paciente que você faz que era um caso ali que está com três drogas pressão de 20 e pouco muito pigmentado e que vira uma track porque realmente esses são os olhos em que você pode ter mais comprometimento da malha em função do laser do que benefício tá então cuidado só com a leitura depois quando for colocar na prática perfeito Tiago então é é como você mencionou mesmo né com a pigmentação é é é um fator de sucesso mas tem que ter o cuidado do pico hipertensivo que nesses casos né que pode ser bastante perigoso né tem que ficar atento alguém mais tem algum comentário então tá então vamos para a próxima parte da reunião Luiz isso daí é só um comentário não relacionado ao artigo em si mas só de organização da reunião esse trabalho na verdade ele foi publicado ano passado a gente não tem acesso a todos os artigos do dessa esse periódico separado do oftalmólogo de glaucoma no entanto são trabalhos muito bons então a gente tá selecionando alguns mesmo que um delay de publicação não tão recente são artigos que são considerados bem importantes aí para a nossa formação tá bom perfeito Carol acho que não é assim é isso mesmo tá aí o importante é que os resultados são atuais né tipo não foi ultrapassado não modificou a forma de se fazer CLT em relação ao que está no estudo então eu acho que os dados do estudo valem para o que a gente tá fazendo hoje em dia né então tá gente vamos para a próxima parte da reunião que é a apresentação do caso clínico né bom dia tudo bem tudo bem colocar a tela em compartilhamento para a gente apresentar Gustavo sou residente do segundo ano trazer um caso clínico do ambulatório para a gente discutir aqui na reunião é um caso de um paciente do sexo masculino de 72 anos ele é pedreiro acompanha o nosso ambulatório de alguns anos e vem para consulta de rotina sem novas queixas de antecedentes oftalmológicos ele tem um diagnóstico de glaucoma secundária trauma no olho direito refere ter levado um sopa a mais de 30 anos nesse olho e vem também acompanhando suspeita de glaucoma no olho esquerdo de cirurgias prévias ele fez faco mais livre 98 no olho direito fez uma treca em 99 que a gente já não tem mais acho que não era um pontuário eletrônico e fez o rebaixamento conjuntival em 2008 vem sem uso de colírios desde então negando acidentes sistêmicos ou familiares a exame oftalmológica a acuidade visora é de 2060 no olho direito é de 2020 no olho esquerdo vou mostrar as fotos da biomicroscopia anterior e da gonioscopia a pressão entrocular no olho direito às duas da tarde era de 8mm de mercúrio e a no olho esquerdo de 19mm a fundoscopia também vou mostrar as fotos e a pacimeteira de 525 no olho direito e 541 no olho esquerdo na evolução da PIL nas primeiras consultas que a gente tem registro em novembro de 2018 ele vem com a pressão no olho esquerdo era de 17mm foi 15mm na consulta seguinte e nas últimas consultas desde outubro de 2019 vem com a pressão entre 20mm 18mm e a pressão no olho direito é bem controlada abaixo de 10mm sem colírios após a TREC no olho direito ele tem uma cognitiva clara corre na transparente com uma iridectomia nasal superior e o sul a TREC com uma bolha avascular elevada sem saído no olho esquerdo também uma conjuntiva clara uma correta transparente a câmera anterior ampla ilistrófica e fássico aqui na na gônia do olho direito a gente observava que o paciente tem um ângulo aberto até bando de corpo ciliar 360 e com recessão angular em todos os quadrantes a gente consegue observar também uma pigmentação aumentada e recessão angular observável em todos os quadrantes do olho direito como a gente pode observar aqui na composição da gonioscopia no olho esquerdo ele não tem alterações patológicas dignas de nota um ângulo aberto até esforão escleral 360 aqui na fundoscopia do olho direito a gente consegue observar sem alterações patológicas retina mácula plana vados sem alterações e um discórdico rosa bem delimitado escavação de 0,7 por 0,7 e vamos mostrar mais detalhes a comparação dos dois no olho esquerdo discórdico rosa bem delimitado uma escavação de 0,6 sem outras alterações dignas de nota na fundoscopia aqui na comparação a gente consegue observar no olho direito a escavação um pouquinho mais aumentada com afinamento da rima temporal inferior mas sem note sem defeitos na camada de fibras nervosas também observado no head free exames complementares o paciente no olho direito ele tem já um exame já fez alguns campos visuais exames de boa confiabilidade no pattern alguns pontos de perda nasal superior mas com o GHT dentro dos limites no gráfico de tendência a gente consegue observar um exame estável com uma progressão sem relevância desde os últimos exames esse olho que ele vem com a pio controlada após a TEC no gráfico de a gente consegue ver de perda nasal superior e no olho esquerdo também alguns pontos de um exame também bem confiável com o GHT já fora dos limites da normalidade e alguns pontos de perda nasal inferior no pattern mostrando um gráfico de tendências é um exame também com relativa estabilidade com perda discreta nos últimos anos e na análise de eventos alguns pontos de piora nasal inferior também coisa assim sem um achado típico também desse campo no ACT na análise de nervose camadas de fibras nervosas a gente consegue observar também no olho esquerdo essa essa perda no gráfico de desvio essa redução na temporal superior com a marcado já limítrofe no gráfico de setores no gráfico de 12 horas e na análise de células ganglionares também um limítrofe para a região temporal desse olho esquerdo e aí a nossa dúvida seria da suspeita de glaucoma no olho esquerdo porque eu tenho esse diagnóstico fechado de glaucoma secundária trauma no olho direito e se teria já algum indício de progressão ou se teria um diagnóstico de glaucoma primário no olho esquerdo ou se é apenas uma flutuação um exame característico do paciente se valeria continuar a investigação ou já iniciar algum tratamento para esse paciente Ok, Gustavo você poderia por favor retornar lá para a gente olhar com mais detalhes esse olho esquerdo começa pela retinografia dele Ok então a escravação 0607 né com 360 graus a gente não vê defeito localizado não tem nem da rima nenoral nem da camada de fibras nervosas tá ok e a pressão estava acima de 18 18 e 20 né assim 17 e 20 19 agora 19 isso tá ok e a espessura corneana era 541 tá então tá dentro do normal ok então o disco só por enquanto suspeito desse olho esquerdo da retinografia agora segue adiante vamos ver o campo visual desse esquerdo só o esquerdo esquerdo tá então tem uma alteraçãozinha mais os índices de confiabilidade estão bons tem uma alteraçãozinha mais inferior nesse olho né esquerdo tá SD alterado de HT fora do normal se a alteração tá inferior volta lá na retinografia vamos ver se a gente acha algum defeito superior na retinografia que poderia justificar isso nada muito claro né assim aparente ok vamos agora segue pro pro OCT né aí no OCT tá com um sinal bom aí a parte do do disco não deu pra comparar com banco de dados normais porque a área do disco tá maior do que acima de dois e meio aí não tem a comparação mas aí a gente tem no olho nesse olho esquerdo aí uma alteração né temporal superior temporal e temporal inferior só que vamos ver aqui a marcação a delimitação tá pequenininho aqui eu acho que tem alguns tem um errinho da delimitação no final lá embaixo no último quadradinho aqui eu acho que mais pro lado assim pro finalzinho eu acho que tá marcado errado essa delimitação aí já começa a dar erro que aí pode de apeditar comprometendo o resultado do disso aí ok muito bom gente é então alguém quer comentar se temos ou não temos glaucoma nesse olho quer repetir algum exame fala fala de najal você já acionou o microfone vai diga aí não sei não acionei mas tô arrependido tem mostra o CT do complexo de células ganglionares lá e o campo visual aquele não não isso o overview isso a tendência lá você vê que esse primeiro campo aqui do olho esquerdo que ele mostra que fica com um defeito bem óbvio no pattern deviation apesar de estar com índice de falso positivo aceitável quando você pega um gráfico de pattern que depois de subir a ilha de visão ele piora o defeito volta lá nos números se você começa a perceber que esse paciente eventualmente tem pontos de sensibilidade bem na periferia do campo que são iguais ou superiores ao da mácula mesmo que não tenha um grande índice de falso positivo não é normal você ver a ilha de visão subir no PSD aliás aí a divisão sobe mas o defeito tem que ou ele fica estável ou ele melhora ele não pode piorar então você vê aí que na linha vertical ele tem 31 até lá em cima na mácula inferior tem 30 tem 31 na região temporal da papila e na mácula tem 30 então esse defeito apesar de ser bem típico esse campo aqui mesmo com índice de confiabilidade aceitável eu acho que ele apertou muito felizão vocês discordam disso ou não? não a gente entende e você está coberto de razão em relação ao que você está falando aí só que ele tem outros campos Gustavo é os outros campos que quebra a perna vai devagar volta lá Gustavo para a gente olhar os índices direitinho aqui 3 em 16 né depois vem 0 em 14 falso positivo 6% 0% e o padrão do do repetindo aí no nasal inferior né é o inferior né é ter aí passa passa para os próximos Gustavo então a gente olha aqui e tal fica sempre essa coisinha mais é inferior que a área suspeita né é de forma consistente aí continua Gustavo para lá ótimo e aí a gente tem aquela alteraçãozinha lá no temporal superior temporal superior desse olho mas ao mesmo tempo a gente tem um OCT que não está com a demarcação confiável lá embaixo então eu acho que há uma opção para ele é repetir esse OCT tentar obter uma qualidade melhor né de segmentação nesse olho eventualmente repetir até repetir não fazer um novo aparelho a gente tem à disposição outros aparelhos então a gente tem o da Topcom aí disponível tem o Avanti tem o Spectralis então a gente repete os cirros e faz algum outro OCT e olha com bastante cuidado nessa região temporal superior se nessa região temporal superior tiver realmente esse afinamento e com esse campo com defeito inferior aí a a probabilidade de ser glaucoma elevado vale a pena entrar com tratamento fora isso a gente não pode esquecer é olhar a retinografia com com cuidado dele né a gente tem uma retinografia é de uma data recente Gustavo foi de agora mais ou menos é essa do mês passado então tá então é só a gente olhar com mais cuidado porque aqui a resolução não é tão boa quanto a gente olhando mesmo e verificar se tem alguma alteração nessa região então a gente vai para a região específica então se no OCT ou na retinografia a gente notar uma alteração na região temporal superior seja na rima temporal superior ou na camada de fibras nervosas temporal superior aí a probabilidade de ele estar com glaucoma aumenta e a gente vai poder iniciar tratamento para ele Luiz só eu posso falar só para lembrar que tem campo aí desde 2016 né então talvez tentar ver você nem teria retinografia dessa época né talvez você deve ter procurado Gustavo mas daí ajudaria bastante também a gente ele já tem vários campos e a gente só tem a retinografia agora atual não sei se foi feito ou não mas a gente acaba é um exame que a gente deve ter sido feito e acaba se perdendo muitas vezes né para a gente poder utilizar na discussão ah o que a gente lembrou é extremamente importante porque se tiver uma retinografia com uma mudança né de dois anos uma mudança ao longo do tempo né uma mudança sugestiva de glaucoma claro aí fechou o diagnóstico acabou né a gente vai ter que iniciar tratamento certinho Gustavo certo obrigado obrigado a você por ter trazido o caso excelente então agora vamos para para outra parte da reunião que vai ser a Jennifer que vai mostrar um um vídeo para a gente uma imagem né Jennifer bom dia bom dia professor só compartilhar ele tá falando que eu preciso encerrar o zoom para conseguir compartilhar professor eu acho que eu vou ter que sair e entrar porque o computador tá dando aquele zoom tem que ser encerrado para poder gravar o conteúdo da tela perfeito posso sair tá rapidinho enquanto que a Jennifer não tá Gustavo você ainda tá por aí você coloca a sua apresentação lá no OCT para eu tentar mostrar aqui onde é que eu acho que a segmentação não foi adequada que talvez algumas pessoas não perceberam um segundinho só para o senhor botar abrir aqui de novo pronto só um instantinho Jennifer que aí eu já vou só mostrar aqui olha não vai ser é exatamente a impressão é perfeito essa região aqui que é uma região que está mais suspeita de que talvez tenha tido alguma coisa aí tu vai ter que olhar com mais cuidado tá bom Gustavo obrigado vamos ver se a Jennifer agora consegue pronto dá pra ver a tela dá sim então bom dia a todos meu nome é Jennifer eu sou estagiária do primeiro ano e vou apresentar o vídeo de hoje o caso é de uma paciente do sexo feminino de 71 anos ela tem o diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto no olho direito que é o olho que eu vou apresentar a cirurgia ela negava qualquer outro um descidente além do glaucoma negava a cirurgia prévia ela negou episódio de inflamação esclerite no olho esquerdo ela já tinha sido submetida a cirurgia de catarata evoluiu com bolhosa depois fez um transplante penetrante que faliu ela estava em uso de timolobre monidina e trava próstata em ambos os olhos além de diamox um comprimido de 8 em 8 e slow car no exame ela tem a qualidade visual de 20 e 20 no olho direito e conta dedos a 30 centímetros no olho esquerdo no olho direito a gente conseguia ver que ela tinha um afinamento na esclera quase toda a região superior principalmente temporal superior e superior às 12 horas câmara anterior ampla e uma catarata incipiente a pressão intracular era de 20 nesse olho direito gonioscopia com ângulo aberto 360 graus e escavação de 0,9 então inicialmente foi indicada uma treque no olho direito e aí a ideia foi tentar fazer nasal superior por causa desse afinamento que parecia ser maior na região temporal superior até as 12 horas mais ou menos então aqui começando a cirurgia fazendo a corneopexia então aqui dá pra ver que toda até aqui estava bem afinada né e a conjuntiva dela era bem friável bem aderida então aqui estava tentando achar o plano subtenum para começar de secar daí fiz a injeção de BSS que ajudou bastante porque eu estava bem aderida antes aí aqui está passando de secando a conjuntiva e aí quando a gente abriu a gente viu que estava bem afinado até aqui né até essa regiãozinha apesar de ser um pouco menos mas estava e aí eu tentei fazer o flap um pouco mais voltado para a região aqui pegando mais a região para nasal só que essa área de afinamento ainda continuou né em uma parte grande do flap aí fui tentando fazer com bastante cuidado e aí por causa por conta desse afinamento já a gente tinha deixado na sala reservado um tubo e a esclera para se não desse para fazer a track né por conta desse afinamento daí fui fazendo a dissecção assim por visualização direta tentando manter o mesmo plano mas aqui o flap ficou muito fino aqui na região superior daí a gente resolveu não fazer mais a track e fazer o tubo mesmo aí eu só dei um pontinho com nylon para aproximar as bordas e depois a gente foi fazer o tubo aí já comecei a abrir a conjuntiva para a região temporal e secar para lá para fazer o tubo aí só identificando os músculos retos e posicionando o prato do tubo esse era o bar 250 que a gente usou aí posicionando o prato embaixo dos músculos retos só foi testar se o tubo estava funcionando né aí eu percebi que ali naquela parte o tubo o prato estava em cima do músculo na verdade então só reposicionando embaixo do reto lateral e aí fixei o o prato do tubo com seda 7 um pouquinho mais pra frente aí fixando o outro lado também e aí a gente deu o o nozinho né com o vicrio no tubo eu dei dois nós de cada lado só puxando o nozinho pro outro lado e aí testando pra ver se ele tinha fechado mesmo cortei o tubo e aí fiz a entrada na câmera anterior aí depois eu só tirei pra cortar que eu achei que ele não tava muito deselado a pontinha daí eu só lavei porque tinha um pouquinho de sangue né só pra não destruir e coloquei o tubo de volta eu coloquei o tubo de volta na câmera anterior aqui fiz um ponto em X com nylon eu deixei frouxo né só pra ele só pra segurar o tubo tentei deixar ele solto e aí recobrindo o tubo com a esclera aqui aqui eu só só dei esse ponto de novo, porque eu não tinha deixado o nó escondido embaixo, aí só refiz esse ponto. Aí, na hora de fechar a conjuntiva, na hora de fechar a conjuntiva, ela estava um pouquinho, tinha que tracionar um pouco, aí tentei fazer como se fossem essas incisões relaxantes, assim, para ver se ajudava um pouquinho, e acabei dando vários pontos com nylon por causa da tração mesmo, para garantir que a conjuntiva não ia escorregar, né, para trás. Aí fiz como se fosse ponto a lado mesmo. Aí fiz outro ponto igual, só que aqui na região mais nasal, e puxar essa conjuntiva. E no meio aqui, que ficou um buraco maior aberto, eu fiz um ponto em U mesmo, mas só para aproximar a conjuntiva. Daí lá na região temporal, fiz outro como se fosse a lado mesmo com nylon, para ele segurar bem lá, para não ficar nada exposto. E ali, só aqui temporal, que eu fiz o ponto contínuo com o vicrio. E aí, já terminando o ponto contínuo. E aí, eu fiz outro em U também, na região da esclera, né, para ela não ficar exposta. E a minha conjuntiva fechar bem. Aí, depois, só sepultei os pontos e termino a cirurgia. E daí, no pós-operatório, até o 22º PO, a paciente mantive as medicações, né, que ela usava, eu deixei os dois colírios e o diamox, ela mantinha essa pressão de 16, 18. Aí, quando deu essa pressão de 16, tentei ver como é que ficaria a pressão dela tirando o diamox, mas voltou a subir e aí foi reintroduzido. E aí, com quase um mês e meio já, a pressão estava 16, ainda com as mesmas medicações, tentei diminuir o diamox também, a pressão voltou a subir. Aí, voltei a dose que ela estava do diamox, mas aí eu vi ela a última vez, na terça-feira, que ela acabou não usando o diamox no dia, porque falou que não deu tempo. Ela tinha usado o diamox às 9 horas da noite do dia anterior, né, então estava só com timolor, abrimonidina e pressão de 14, já com dois meses e dois dias da cirurgia. E aí, agora suspendi abrimonidina para ver como é que vai ficar, se vai voltar a subir ou não. Aí, aqui eu trouxe foto só do pós-operatório, mas não é a última vez, né, só para mostrar mais ou menos como é que estava posicionado o tubo aqui. Essa foto foi com três semanas ou um mês, mais ou menos, e logo depois eu tirei os pontos. Mas é isso. Bom, Jennifer, muito bom mesmo. Só alguns comentários aqui, em cima da cirurgia que você fez aí. A técnica que a gente preconiza, e a maior parte das pessoas no mundo realizam, é colocar o tubo de Babel por baixo dos músculos retos. Não estranhe que na literatura tem algumas propostas de colocar por cima do músculo reto e tudo bem, tá? Mas o que a gente preconiza é do jeito que você fez mesmo, por baixo do músculo reto. Mas fica atento que isso tem também. Se a gente já sabe de antemão, ou se a gente desconfia que a gente vai ter dificuldade de retornar com a tênua em conjuntiva anteriormente, porque você imagina que tenha muita cicatriz, porque a gente, a primeira opção para a gente é tentar fazer um túnel escleral, se for possível, porque a maneira que vai ficar menos elevada vai ser mais fácil a conjuntiva ir, além do que, se a conjuntiva e a tênua não chegar até lá na frente, vai estar recoberto pela esclera do próprio paciente. Aí a segunda opção, você imaginando que vai ter dificuldade, você sabendo isso previamente, é levar a córnea, porque a córnea depende menos de embebição da conjuntiva por cima do que a esclera, né? Então, se a córnea ficar exposta, ela degrada com uma velocidade muito inferior à velocidade de degradação da esclera, né? E, quando a gente coloca também que tem dificuldade, é prestar atenção na largura do patch de esclera anticórnea para ficar o menor possível que recubra o tubo, porque quanto mais largo ficar o patch de esclera, mais tênua a gente precisa esticar, né? Então, quanto menos a gente forçar, melhor. A entrada dentro da câmara anterior, você fez o que muita gente faz, que é o bisel da agulha voltado para cima. Pessoalmente, eu prefiro entrar dentro da câmara anterior com o bisel da agulha voltado para baixo, por um motivo simples. É que a ponta da agulha vai ficar voltada mais para a córnea. E na hora que você entra, se você estiver próximo à íris, e o bisel estiver voltado para cima, você vai tocar com a ponta da agulha na íris. E quando o bisel está ao contrário, quando o bisel está voltado para a íris, a pontinha para cima, você não encosta na íris, só por conta dessa entrada. Mas muita gente, talvez até a maioria das pessoas faz, do jeito que você está, do jeito que você realizou mesmo. E o resultado ficou ótimo, né? Enquanto está assim, anatomicamente, está tudo certinho. Vamos ver como é que vai ficar a pressão, né? O que vai acontecer com ela, né? Que a gente nunca sabe. Então, é excelente, né? Muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário acerca dessa cirurgia? Da cirurgia, não. Do ponto de tubo? Só um detalhe, Jennifer. Na hora que você anodou o tubo, você colocou o nó de vicril na base da saída do tubo em relação ao prato. Se nessa hora você tem um acidente e secciona o tubo porque apertou demais, fica muito difícil de você fazer um conserto usando um gelco, como se fosse uma luva de encanamento para poder pegar um tubo partido, um tubo seccionado. Então, eu colocaria esse ponto de vicril bem no meio do trajeto, ali embaixo do manchão de esclera, por exemplo. Num acidente que você secciona, você consegue ainda utilizar o mesmo material caso você não tenha um tubo sobrando. Nunca tem sobrando. Então, bota um pontinho um pouquinho mais para lá que eu acho que fica mais seguro. Tá bom. Ed, essa é uma opção. A que você falou, talvez seja uma das mais habituais, habitualmente feita, né? De colocar, anodar e ficar embaixo do pet. Mas eu gosto do jeito que a gente falou. Existe esse risco que você comentou acerca de você forçar a estourar. Não é comum isso acontecer com a MedBavit. É comum de acontecer com tubos mais finos. Mas por que eu falo para colocar lá atrás? E desde que você não recubra, compete e esclera o nó. Ó, porque aí no pós-operatório, se você ficar desconfiado que não está abrindo, tem alguma coisa diferente, às vezes a gente consegue soltar, Ed, com laser lá atrás. Você consegue chegar até lá e soltar o fio de vicrio se você acha que está dando alguma coisa errada na história. E quando está embaixo do pet, aí é impossível. Aí teria que voltar para o centro cirúrgico. Então, tem isso aí. Mas você bem... Eu fui bem lembrado, Ed, você ter falado aí, porque tubos que são mais finos, delicados, que, por exemplo, o implante de Suzana, que ele tem uma parede mais fina e tal, se a gente forçar muito, ele estoura. E aí, se tiver estourado lá atrás, para fazer algum manejo desse aí, vai ficar muito difícil. É. Se não quiser passar por nenhuma dessas situações, mete Prolene e queima com laser na câmara anterior. Amarra a pontinha. Essa é uma outra opção. E aí você controla totalmente o momento de abertura e não fica dependendo da inflamação, do macrófago da senhorinha lá. Essa é uma ótima opção. Ed, essa é uma ótima opção. Eu usava o Suzana. Agora, o problema é que precisa ampliar um pouquinho a entrada na câmara anterior para passar o nó junto. Aí são alguns cuidados. Como o Ivan já mencionou, às vezes você vai ter que ampliar um pouquinho, porque senão não consegue passar assim tão liso, com a agulhinha azul que a gente usa. Às vezes vai ter que usar a preta. Ou então dá uma forçadinha. Mas tudo bem. Vai lá. A segunda é que a câmara anterior, você vai ter o tubo mais largo. Então, a câmara anterior tem que ter uma profundidade que o nó não fique batendo na córnea, nessas coisas todas. Então, tem que saber dar o nó para que, na hora que você soltar com laser, não desfazer e uma ponta ficar encostando no endotélio. Então, você tem que saber até como é que você vai amarrar direitinho esse nó para poder, quando soltar, não ficar com a ponta batendo na córnea, senão você vai ter que voltar para o centro cirúrgico ou fazer alguma coisa para acertar o fio. Tem que transfixar o tubo, não é, Luiz? Porque senão ele cai na câmara anterior. Sim. Bem lembrado, Ivan. Gente, mas o pessoal não faz mais, então. Tem que transfixar o tubo. Quando vai a nó, dá para ficar dentro do olho, na câmara anterior, você tem que passar o tubo e dar o nó, porque a gente já viu fazer sem dar o nó, sem transfixar, aí você solta com laser o nó, sai do tubo e fica solto dentro da câmara anterior. Aí é ruim, né? Vai ter que voltar de novo para poder remover. Bom, gente, como a gente tem ainda um tempo aqui sobrando, sou 9h32, vou compartilhar uma aula aqui, que originalmente era do Mauro Leite, que era para dar, mas ele teve um problema no dia para dar e não pôde dar, que é a parte básica do OCT. Então, a gente tem aqui uns 20 minutinhos para a gente apresentar. Isso aqui. Então, é um side issue, né? Então, é uma coisa que não está dentro da programação habitual. Bom, então, a gente vai falar sobre os princípios do OCT e evolução. É bom para a gente entender um pouquinho como é que andou essa tecnologia, né? Então, por uma daquelas coincidências, em 1990, foram dois pesquisadores, o Fujimoto no MIT e o Naohiro Tano, no Japão, que patentearam a tecnologia do OCT, né? Simultaneamente, de forma independente, em 1990. Já em 1991, a gente teve a primeira publicação sobre o uso do OCT. E foi por David Wang, né? O primeiro autor da equipe do James Fujimoto. Foi publicado na Science, de 1991. Só que foi a primeira publicação ex vivo, né? O que é que significa? Foi feito no olho e na artéria coronária, mas cadáver, né? Não no paciente vivo. Aí, em 1993, teve a primeira publicação em vivo de retina, pelo menos que a gente encontra na literatura, por Adolf Fetcher, né? Então, em 93, é que começa a história dos organismos vivos e a utilização do OCT. Em 1996, foi disponível comercialmente o OCT. Em 2000, teve a segunda geração do OCT. A gente teve aqui na escola, deve estar perdida em algum lugar, em alguma sala, essa segunda geração do OCT. Mas que, para a gente, do glaucoma, tinha uma importância menor, porque a resolução era baixa. E aí, em 2002, é que teve a terceira geração, que foi o OCT Extratos, da Causais Meditec. E aí, sim, para nós que fazemos o glaucoma, a partir daí é que começa a história realmente. Que aí você consegue medir a espessura da camada de fibras nervosas, algumas coisas nesse sentido. Que o da segunda geração, não. Era mais o pessoal da retina, para poder verificar se tinha um buraco, se tinha cisto, essas coisas assim, que não precisaria de uma medida precisa. Para a gente entender como é que funciona o OCT, o princípio que é empregado, é o princípio da interferometria. Então, como é que funciona esse princípio da interferometria? Uma fonte de luz é emitida, vai para um espelho que divide essa luz, uma parte vai para o espelho de referência, outra parte vai para o olho, bate e retorna para o fotodetector. Aí agora a gente vai estudar um pouco, vamos ir um pouquinho além disso aí. Detalhar. Aquilo que divide a luz, o feixe que sai da fonte de luz, que no caso do OCT é um laser, e no caso do OCT, o que iniciou, o que a gente estava comentando no extrato, é um laser de baixa coerência. A gente precisa desse aparelhozinho para poder dividir, chamado interferômetro de Michelson. Então, Abraham Michelson, até ganhou o prêmio Nobel e tal, não só pela interferometria, mas para outra coisa. Mas, enfim, ele é que propôs essa divisão. Então, o que funciona é assim, a fonte de luz vai para o espelho de referência, volta, vai para o olho, volta, e aqui você tem a análise do que foi para o olho e para o espelho de referência. E a partir dessa luz que retorna, que o espelho de referência em relação ao olho, essa onda pode ter uma construção positiva ou pode ser uma desconstrução, ser negativo, vai reduzir. Então, essa animaçãozinha aqui, que é utilizada em comunicação, mas é para o princípio de ter fenometria, a gente mostra o fonte de luz, que passa para um divisor de feixe, uma parte vai para um local, outra parte vai para outro local. No nosso caso, uma parte vai para o olho, outra parte vai para o espelho de referência dentro do próprio aparelho. Eles retornam. E aí, a onda que vem de um local e a onda que vem do outro local vai ter uma interferência. E o que é que faz o OCT? Começa a variar os locais, começa a variar o espelho de referência para poder verificar a refletividade das estruturas internas. Então, você começa, através dessa movimentação do espelho, você consegue pegar a refletividade de vários tecidos, no sentido anterior ou posterior. Então, isso aqui é o básico que acontece. Então, vamos detalhando um pouquinho mais. Uma luz de baixa coerência, que é o que está lá no Stratus, vai para um divisor de feixe, vai para o espelho, esse retorna do espelho, também passa para um outro espelho lateral e vai para o olho. Esse espelho de referência é que fica andando, fica se movimentando, que faz com que a gente consiga medir a refletividade das estruturas no sentido anterior ou posterior. E o espelho lateral é que vai fazer desenhos dentro do olho para poder a gente ver e medir o que a gente deseja. Então, são dois espelhos que a gente tem dentro do OCT do domínio do tempo. Esse espelho de referência que movimenta para poder a gente ver a refletividade das estruturas no sentido anterior ou posterior. Como cada estrutura tem uma refletividade diferente, você notando a mudança de refletividade significa que você mudou de uma camada para outra camada, ou você conseguiu separar um tecido do outro tecido. E o que a gente tem de laser, hoje em dia, são comprimentos de ondas de infravermelho. A gente tem laser de 810 nanômetros até laser de 1310 nanômetros. E quanto maior o comprimento do laser, maior a penetração do tecido. E também ele consegue ultrapassar, por exemplo, melhor opacidades de meio. Por exemplo, catarata, ou se precisar penetrar por uma esclera ou uma outra estrutura. Então, quanto maior o comprimento, maior a penetração do tecido. E também consegue chegar mais fundo. Então, além da retina, pode chegar lá e ter detalhes maiores da coroide, por exemplo. Em termos de resolução, o que a gente precisa saber, que isso vai variar dos OCTs, o que é resolução? É quando a gente tem dois pontos separados e o OCT consegue determinar que aqueles dois pontos são separados. Vai ter um momento que se tiver dois pontos que, vamos dizer assim, fisicamente, eles estão separados, mas que a resolução do OCT não permite separá-los. Vai indicar como ponto único. Isso a gente chama de resolução do aparelho. E a gente vai ter a resolução axial, que é nesse sentido anterior ou posterior, longitudinal, e vai ter a resolução transversal dos aparelhos. O comprimento de onda, como a gente falou, quanto maior o comprimento de onda, então você vai acima de mil nanômetros, por exemplo, você penetra mais, só que a resolução piora. Então, tem essa coisa para levar em consideração. E aí vem a taxa de aquisição do OCT. Quantos scans você consegue captar por segundo? e isso é o que chama o hertz, né? Hertz é o número de scans por segundo. Então, OCT de domínio do tempo, por exemplo, os extratos, são 400 scans por segundo. O de domínio espectral, que a gente vai ver um pouco mais adiante, é de 25, 85 mil. O swept source, normalmente, é de 100 mil e de antes. E por que é que precisa de... por que é interessante ter uma velocidade de escaneamento maior? para diminuir os artefatos, porque mesmo o indivíduo parado fixando o olho, tem micromovimentos sacádicos que ocorrem com o olho. E aí, com esses micromovimentos, a gente nota aqui que os vasos começam a não seguir o mesmo trajeto, isso pode interferir nas medidas que a gente está realizando. Alguns aparelhos, além de ter uma velocidade rápida, ainda tem um sistema de eye tracker para poder tentar minimizar o efeito dessa movimentação ocular. E aí, vamos para as cores que aparecem no aparelho, que essas cores podem significar algumas coisas que a gente vai ver. O primeiro surgimento dessas cores foi para identificar a intensidade da refletividade. Aqui está no artigo original do Wang, publicado na Science 91. Aqui, a gente reconhece que está o nervo óptico, está aqui a retina e que é a coronária. E as estruturas, já foi determinado que quanto mais refletivo, quanto mais refletiva for a estrutura, a cor é mais quente, é na tendência do vermelho ou no branco. Quanto menos refletivo for a estrutura, vai para cores mais frias, na tendência do azul e do preto. Mas só que as cores não é só essa refletividade que ela é utilizada quando a gente vê o layout. A gente vê, por exemplo, no mapa de espessura que essa cor representa a medida absoluta. então quanto mais próximo do preto, mais fino é, quanto mais próximo do branco, mais espesso é. Então a gente vê aqui que o azul, por exemplo, vai estar mais fino do que o vermelho. Mas também essa intensidade, quer dizer, a coloração vai indicar probabilidade. E que habitualmente nos OCTs é, o verde está com a probabilidade entre 5% e 95%, o amarelo entre 5% e 1% e o vermelho a probabilidade abaixo de 1%. O que é esse 1%, 5%, 95%? Isso é a partir do banco de dados normativos, indivíduos normais que o aparelho tem. Quando aparece lá uma coloração, por exemplo, vermelha, que significa menos de 1%, significa que no banco de dados de indivíduos normais, menos de 1% dos indivíduos ia ter aquela espessura tão fina quanto aquela que aparece naquele scan que foi realizado. Uma outra coisa básica que a gente precisa saber do OCT é a intensidade do sinal. E aí, cada aparelho tem sua forma de medir a intensidade do sinal. Então, aqui os aparelhos da Causais e Meditec, os Stratos e os Seals, o que eles usam é esse termo aqui, força do sinal, signal strength, que vai de 0 a 10, sendo que a gente diz como aceitável, os fabricantes determinam como aceitável, acima de 6, 7, 8, 9 ou 10. E por que é importante essa intensidade do sinal? Que nada mais é do que a intensidade com que a luz vai e retorna, com que essa luz retorna, para poder ter a demarcação precisa da estrutura. Então, a gente vê aqui uma falha de demarcação das estruturas oculares. Se falha a demarcação, a medida não vai ser confiável. Então, das primeiras coisas que a gente tem que olhar no aparelho, quando a gente pega o layout do OCT, não vai ser se está mais fino aqui ou ali, é verificar se a demarcação está correta. Falando um pouquinho de aparelhos, a gente tem o OCT Stratus, que tem um comprimento de 820 nanômetros, com resolução axial de 8 a 10, e com a velocidade de captação de 400 hertz. Ele mede o nervo óptico através de 6 scans radiais, com isso ele consegue determinar a área do disco, consegue determinar a área da rima, a área da escavação, o volume da escavação, a partir de 6 cortes que são feitos. Também determina a camada de fibras nervosas através da utilização de um scan circular, que aí o protocolo varia, sendo o mais empregado fazer um scan circular com diâmetro de 3,4 milímetros. E também faz a medida da espessura na região da mácula, só que o OCT Stratus não tem capacidade de separar as camadas da mácula, e segmentar quais são as camadas da retina na mácula. Então, mede a espessura total, que para alterar a espessura total já é numa fase mais avançada. Então, tem pouco interesse a espessura total da retina no glaucoma. E aí, a gente falou até agora do OCT de domínio mais do Stratus, que era de domínio temporal. Em 2002, foram as primeiras publicações do OCT de domínio espectral. Em 2006, foi o primeiro OCT de domínio espectral disponível comercialmente, que foi o OCT da Topo, o 3D, OCT 1000. E aí, a gente já vai se deparar com duas coisas. Nossa, estava falando antes de domínio temporal, e agora já falou em domínio espectral. Onde é que entra isso aqui? Aqui a gente classifica a forma como o OCT funciona em domínio do tempo e domínio da frequência. O que acontece no domínio do tempo? Aqui a gente tem a onda que foi lá no olho, voltou, e a gente vai ter as medidas dela, vai ter a amplitude do que acontece ao longo do tempo. Só que a gente pode decompor essa amplitude ao longo do tempo, em vez de utilizar essa onda aqui, dizer que essa onda é o somatório desta onda com esta outra onda. Por que isso é interessante? Porque aqui a gente consegue determinar a frequência dessa onda e a frequência dessa outra onda. E aí, quando a gente determina a frequência, a gente lembra daquela historinha que eu comentei lá do espelho que se movimenta de referência longitudinalmente no Stratus, para o OCT de domínio espectral, a gente não vai precisar desse espelho que movimenta longitudinalmente, porque a gente consegue, no scan único, pegar toda a refletividade anterior ou posterior, sem precisar ficar movimentando esse espelho. Com isso, você aumenta e muito a velocidade de aquisição do exame. A transformação dessa onda nessa outra onda foi proposta por um matemático, Jean-Baptiste de Joseph Fourier, chamado Transformação de Fourier, daí que vem que os OCTs de domínio de frequência, às vezes, chamados também de domínio de Fourier, o Fourier domain, em inglês. Então, no domínio da frequência que a gente tem aqui, isso que a gente está discutindo aqui de separar as ondas, aqui é o esquema de como é que funciona o OCT de domínio espectral. Você tem uma onda, uma luz que vai para o beam split, o divisor, vai lá para um espelho de referência e retorna, lembrando que o espelho não vai se movimentar longitudinalmente, você vai ter outro espelho que movimenta em outras lateralmente para fazer scans radiais ou para poder fazer como é que realiza o escaneamento do fundo do olho, vai para uma amostra de tecido, o sample, depois você vai ter uma estrutura aqui chamada espectrômetro, que é para poder separar esses espectros de luz. Então, aqui, só mostrando como é que acontece o escaneamento em alguns OCTs que a gente tem acesso. O CIRS, como é que ele faz o escaneamento daquele cubinho dele, então, a gente tem uma série de escaneamentos horizontais que vão em sequência e tem mais um círculo. O ArtView, como é que faz? O OCT da Top, com 3D OCT, que você também tem, é muito parecido com o do CIRS. Bom, o CIRS tem um comprimento de 840 nanômetros, a resolução já é melhor do que o extrato, tem 5 microns, mas, fundamentalmente, a capacidade de aquisição, a velocidade de aquisição é muito superior. Os primeiros aparelhos eram em torno de 27 mil scans, hoje você tem aparelhos do CIRS vendidos por 68 mil scans, por segundo, 68 mil hertz. Então, a gente consegue capturar e a gente vê aqui, por exemplo, um defeito na camada de fibras nervosas aqui, temporal superior e temporal inferior, que a gente observa aqui também nesse tipo de aparelho. E aí, uma outra coisa que surgiu depois, que foi a possibilidade de segmentar na mácula as camadas retinianas. E aí, a gente vai para as camadas que interessam para a gente no glaucoma, que é a partir das células ganglionares. Seria aqui, células ganglionares e camada de fibras nervosas, que vai interessar aqui para a gente o glaucoma. Só que aí tem um porém, porque se a gente olhar aqui a refletividade da camada de células ganglionares, do ponto de vista óptico, ela é muito igual à da plexiforme interna. Então, os OCTs não conseguem fazer essa separação de forma adequada. Daí, o que é que fizeram alguns OCTs? Alguns OCTs denominaram de complexos de células ganglionares quando eles medem a espessura total que reúne a camada de fibras nervosas, complexos de células ganglionares e a plexiforme interna. Outros OCTs já separam essa camada de fibras nervosas da história. Fica só com células ganglionares e a plexiforme interna. E aí, isso denomina de análise de células ganglionares. O Artview foi um dos primeiros OCTs a conseguir fazer essa segmentação na região da mácula. É um OCT da OptoView, é um modelo mais antigo, atualmente o OCT da OptoView que substituiu o Artview ao Avanti, mas a velocidade de captação é tão alta que consegue fazer até a gente conseguir enxergar estruturas em três dimensões. A gente tem o OCT Spectralis da Heidelberg que em termos de equipamento é um dos melhores, embora a parte de software para a parte do glaucoma ainda fica um pouco atrás de outros equipamentos. E aqui a gente vê a comparação de um OCT de domínio espectral para um OCT do domínio do tempo em termos de resolução. A gente consegue sem dúvida nenhuma um ganho maior de resolução com um OCT de domínio espectral. Com o OCT da Heidelberg, o Spectralis, a gente também consegue aprofundar, estudar imagens mais profundas através do emprego na técnica chamado EDI, Enhance Depth Imaging. Então a gente consegue estudar melhor essa terminação aqui da membrana de Bruch, consegue observar melhor alterações da lâmina cribeforme. Bom, e aí em 2012, em termos históricos, surge o OCT Swept Sauce disponível comercialmente. Foi o Topicon, o OCT Atlantis. Então foi em 2012 que surgiu isso aí. E o que é que ele vai separar dos OCTs de domínio espectral? É aqui, olha. O Swept Sauce, então, é uma fonte de varredura. Por que é que chama essa fonte de varredura? Porque tem o comprimento de onda, vamos dizer assim, básico dele, mas ele consegue variar ainda um pouquinho em torno desse comprimento de onda. um pouco para menos, um pouco para mais, e com isso você consegue varrer e pegar medidas que antes você não conseguiria fazer isso no olho. E também, diferente dos OCTs de domínio espectral, ele não tem um espectrômetro, o Swept Sauce. A velocidade de aquisição é muito rápida. Então, se a gente tivesse que classificar o OCT em termos físicos, como é que ele funciona, é assim, domínio do tempo, domínio da frequência, codificado espacialmente são o espectral, codificado no tempo são o Swept Sauce. Para falar do Swept Sauce, a gente tem o Topcon, o Triton, que a gente tem disponível aqui na universidade, com comprimento de onda de 1.050 nanômetros. Então, a gente consegue atingir ele mais profundamente. Aí, olha a resolução de 8 micrômetros. Tem OCT, que às vezes é um pouco melhor em termos de resolução, mas não consegue penetrar tão profundamente quanto da Triton. E, especialmente para a gente que faz glaucoma, a catarata ou alguma opacidade de meio vai ter uma influência um pouco menor, porque o comprimento de onda dele é um pouquinho maior. E a velocidade de captação é bem grande. Então, a gente consegue em mais, às vezes, conseguindo juntar desde a região aqui da fove até o nervo ótico dentro do mesmo sistema de imagem de captação. E aqui a gente vê as espessuras que ele consegue fornecer, a espessura da camada de fibras nervosas, espessuras das células greglionárias, células greglionárias com camada de fibras nervosas. Então, é um aparelho bom que ainda fornece uma, faz uma retinografia, a gente consegue tirar uma foto. Em 2017, todos esses pesquisadores que participaram desse desenvolvimento do OCT, então, Fujimoto, o Fert, o David Wang, o Itzenberg, o Swanson, foram agraciados com o Prêmio Russ, que é da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, por ter desenvolvido esse tipo de aparelho. Bom, gente, então, era isso que a gente tinha para comentar da parte básica do OCT, que nem sempre a gente consegue ver ou entender isso em artigos científicos. Alguém tem algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Então, tá bom, gente, então, vamos encerrar hoje aqui a nossa reunião, nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.